Este é o segundo momento em que, infelizmente, falo. Bom, isto é a segunda peça que nós preparamos pensando neste concurso. Chama-se Tchaikovskiana, e a única diferença que tem com o anterior é que, digamos, é o mesmo tratamento, mas é tudo da mesma peça. Pelo menos não fui a procurar diferentes coisas. Tivemos com o quebranoces do coitado do Peter Tchaikovsky. Vamos tocar a nossa versão do quebranoces. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aplausos.